E ó pessoal, hoje pela manhã, policiais do 7º Batalhão em Lagarto desarticularam uma quadrilha de assaltos e tráfico de drogas. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e um cara conhecido como De Menor, mas já tinha 19 anos, morreu em confronto. Acompanhe. Há quase três semanas, a Polícia Militar, bem como a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Lagarto, vem investigando uma quadrilha que atua em assaltos e tráfico de drogas aqui na cidade de Lagarto. Eles se situam no povoado Genipapo e são conhecidos pelos vários assaltos cometidos, principalmente roubos de moto. Na semana pretérita, numa operação da Polícia Militar, foi encontrado um desmanche legal na casa de um desses suspeitos e apreendido o outro por roubo e receptação. Nesta manhã, em continuidade às operações, conseguimos o informe de que um membro dessa quadrilha menor, vale frisar que a maioria menor de idade, apenas o chefe e o braço direito dele são maiores, estaria comercializando entorpecentes numa praça no povoado Genipapo. A Guarda Municipal se aproximou e, ao visualizar a viatura, o cidadão empreendeu fuga invadindo uma casa que não pertence. A Guarda Municipal fez acompanhamento e conseguiu apreendê-lo no momento em que ele pulava ao muro da residência. Foram encontrados na residência quatro pisos de cocaína. A priori, o adolescente negou, mas após conversa com o proprietário que confirmou que a casa foi invadida e confirmou também que tem medo do cidadão apreendido, bem como da sua turma, da sua quadrilha, esse apreendido nos informou o local onde ele teria pegado esses pinos, a casa de um comparsa conhecido pela alcunha de Dimenor, cidadão já conhecido pelas forças policiais, pelo grande número de assaltos no qual é suspeito. Ao adentrar, ao chegarmos na casa do cidadão de menor, onde o menor nos conduziu, o apreendido nos conduziu, Dimenor, Fábio Henrique, vulgo Dimenor, estava na porta fumando cigarro de maconha, acendendo cigarro de maconha. No momento que visualizou a viatura, ele adentrou a residência, sendo acompanhado por dois policiais militares. A viatura, já com luminoso e sereno ligada, foi para o fundo da casa impedindo a fuga dele. Há já vista que na semana pretérita, ele fugiu juntamente com o outro comparsa pelo quintal da casa. No momento que a guarnição adentrou, ele não conseguiu, talvez tenha ouvido a sirene da viatura, e ao retornar para pular pelo muro lateral, ele entrou em confronto com os policiais que adentraram a residência, efetuando dois disparos contra os dois policiais. Houve o justo revite, o cidadão foi encaminhado ao hospital de Lagarto, mas infelizmente veio a obra. Legenda Adriana Zanotto